Já estamos ao vivo na Santos TV? Agora sim? Amigos cinegrafistas, já estamos ok? Podemos começar? Como é isso? Obrigado, viu? Bom dia. Tudo bem? Ontem a gente fez essa mesma pergunta para o Sacha, que o caso é semelhante. Você e ele são jogadores, entre aspas, intocáveis com o Sampoli. O Sampoli faz o rodízio muito grande, sempre está trocando. E você e o Sacha não saem. Várias vezes de funções diferentes, mas sempre no time. O que você acha que você fez desde o começo da chegada dele para convencer o Sampoli a ponto de não participar desse rodízio? Acho que eu estou trabalhando duro, tentando mostrar nos treinos, também nos jogos, que eu sou capaz de jogar. Então, acho que é isso. O trabalho no dia a dia faz a gente jogar. Bom dia, Pituca. Bom dia. Essas alterações que o Sampoli faz, que ele vai para cada jogo uma formação diferente, de alguma forma, como é que você vê isso no desenvolvimento da equipe? Porque assim, não há uma sequência de titulares. Ele muda muito, às vezes alterna posições. Como é que você vê isso em campo? Facilita ou dificulta, de alguma forma, uma sequência para que o time possa engrenar de novo no brasileiro? Olha, acho que é bom isso, porque todo mundo tem chance de jogar. E ele fala que quem joga com ele é quem está 100%. Acho que a gente vem treinando, todo mundo treina igual. Então, acho que isso facilita também dentro de campo. Pituca, bom dia. Bom dia. Como é que você definiria o Pituca em campo? Qual é a sua principal função dentro desse esquema do Sampaoli? Acho que ajudar o Santos, né? Mas eu fico feliz de estar jogando, de poder estar ajudando a minha equipe. Igual eu falei, não importa qual a posição que eu vou jogar, vou estar sempre à disposição para estar ajudando o Santos. Você já falou um pouquinho para o Lucas da questão do seu trabalho, o fato de você ser um titular absoluto. É difícil conquistar a confiança do Sampaoli? O que você fez para conquistar essa confiança? Olha, acho que isso eu tenho que perguntar para ele, né, Grau? Você quer que é complicado. Mas fico feliz de poder estar jogando. Acho que não sou titular absoluto, não. Acho que, igual eu falei, ele fala que a gente só joga com ele quem está 100%. Eu tento me recuperar ao máximo, treinar bem a semana, para que quando chegar o dia do jogo eu possa estar preparado. Ao longo da semana que vocês trabalharam, o que vocês conversaram para ajustar, para que essa vitória venha, depois de três jogos sem vencer? O que vocês erraram tanto para entrar nesse momento ruim no campeonato? Olha, acho que, contra o Fortaleza, a gente fez um grande primeiro tempo, né? Acho que foi um dos melhores jogos que a gente fez no primeiro tempo. Segundo tempo foi um desastre, né? Um time que quer ser campeão não pode fazer o segundo tempo que a gente fez. A gente tem que ter os pés no chão, temos que trabalhar bastante. Sabemos que lá, contra a Chapecoense, vai ser um jogo muito difícil, mas trabalhamos bem aí a semana para que a gente possa voltar de lá com os três pontos. Pituca, esse jogo com a Chapecoense é aquele típico, aquela típica armadilha, né? Apesar do time ter a pior defesa do campeonato, tem, curiosamente, um dos artilheiros, que é o Everaldo, tem oito gols junto com o Sacha e o Gilberto do Bahia. Ainda mais depois do que aconteceu contra o Fortaleza. Atenção redobrada para uma partida como essa fora de casa contra o time que está na zona de rebaixamento? Olha, igual você falou, né? Eles têm um dos artilheiros do campeonato, a gente tem que ter atenção. Vai ser um jogo muito difícil, né? Contra a Chapecoense. A gente estudou bastante eles aí a semana. Espero que a gente possa voltar de Chapecoense com os três pontos. Pituca, mais uma janela internacional de transferências está perto de fechar. Em alguns países já fechou, outros fecham na semana que vem. E seu nome raramente é especulado em clubes de fora do país. Quer saber por que você acha que isso acontece? E se você é diferente do perfil da maioria, que não pensa tanto na Europa, e talvez seja por isso que seu nome não seja tão especulado assim, se talvez você possa traçar um caminho diferente na maioria, ficar muito tempo no Santos, talvez consolidar sua carreira aqui. Olha, acho que todo jogador sonha em jogar na Europa, né? Mas, igual falei, estou focado totalmente no Santos, né? Espero permanecer aqui muito tempo. Ainda não ganhei nada, espero ganhar muitos títulos aqui. Quem sabe um dia apareça uma oportunidade, mas o meu foco é total no Santos. Pituca, você, quando está de folga, quando tem um tempinho, faz questão de acompanhar todas as categorias do clube, né? Vai em todos os jogos da base. Eu vou virar empresário, eu acho. Sua ideia é essa? Está indo nesses jogos para dar uma olhada já em jogador, né? Não, eu sempre gostei de assistir jogos, né? Então, aí você até brinca comigo que eu vou lá ver os meninos, né? Que eu vou virar empresário, mas não é meu foco não nessa empresária. É só assistir o jogo mesmo, passar o tempo. Eu gosto bastante. Você vai também nos jogos da Briosa, quando tem? Jogos das meninas? Algum, em qualquer um. Se tiver qualquer jogo, eu estou lá. Lembra um pouquinho da tua história? É isso? Você é um jogador ainda raiz? Olha, eu, como eu falei, eu gosto de assistir os jogos, né? Não importa quem vai jogar, se vai ser a portuguesa, se vai ser o Santos. Eu gosto de acompanhar, gosto de estar ligado, acompanho todos os campeonatos, né? Desde a Bezinha, que é onde eu joguei, até o brasileiro. Então, acho que, igual eu falei, né? Muitos falam que eu vou virar empresário, mas ainda não. Acho que está cedo. Pituca, aqui. Bom dia, a gente está ao vivo na Santos TV. E terça-feira, as sereias, que você acompanha sempre que tem tempo, tem uma decisão... Mas está longe agora, vocês estão colocando... Importante. É, está mais lá na frente. Aí não dá para ir, pô. Pelo que você tem visto aí da sereia, o que você aponta de destaque? Sei que você gosta bastante ali das jogadoras de ataque das meninas. O que você projeta aí também para o feminino, pelo que o Pituca, analista técnico, tem observado das outras categorias? Olha, acho que o feminino está bem, né? Acho que tem a Graucia, que é uma grande jogadora, né? A Solid M, que agora voltou, né? Então, acho que está bem treinada também. Acho que é uma equipe forte e tenho certeza que vai brigar por títulos. Mais alguma pergunta? Ei, fala lá para colocar na Brioza. Obrigado, Diego. Obrigado, amigos. Boa sexta a todos. Obrigado.